Oi gente, bom eu não pretendia tornar esse assunto público por vários motivos, mas a imprensa resolveu comentar e os meninos foram bem generosos fazendo vídeo deles, explicando o nosso acordo sobre a música intitulada Fábio Assunção. Antes de qualquer coisa eu queria falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Cada um nesse momento está num estágio, mas a nossa natureza é a mesma. Então eu quero dizer pra vocês que eu não endosso, de maneira nenhuma, essa glamorização ou zoeira com esse sofrimento. Minha preocupação é com você que sente na pele a dificuldade e a complexidade dessa doença. A minha vontade é que você tenha sempre um diálogo aberto e encontre um lugar de afeto com sua família, seus amigos e com a sociedade brasileira. E assim merecer respeito e direito a um tratamento digno. Vale aqui dizer que jamais me passou pela cabeça censurar a arte do autor e dos intérpretes dessa música, mesmo quando eu percebi o tamanho e o sucesso que a música alcançou. Nós somos artistas e eu torço muito pra que vocês conquistem, cada vez mais, muitos fãs. Conheço também a luta do artista no Brasil e torço pra que vocês prosperem. Mas não censurar não significa que não existe aqui uma oportunidade de conscientizar. 15% das pessoas do mundo tem problemas de adição, de dependência química. É muita gente sofrendo por não conseguir controlar suas compulsões. E eu acho importante lembrar a todos que isso não vem escrito na nossa certidão de nascimento. Todo mundo começa do mesmo jeito, achando que tudo bem, mas pode não terminar tudo bem. Então foi pensando nisso que eu, minha equipe de comunicação, o corpo jurídico que me atende, nós decidimos entrar em contato com os meninos da banda, o autor, e tornar essa história um ato propositivo de ajuda a quem precisa e de conscientização geral. 100% do valor arrecadado com a música vai ser doado pra instituições que serão divulgadas logo mais. Como um ato de irmandade entre quem sente essa dor e quem tem voz pra ampliar a conscientização das pessoas. Nós não somos super-heróis, então cuide de você. Cuide de quem você ama, cuide de seus amigos nas ruas, nas festas. Seja responsável pelo todo. E lembrem, eu respeito a zoeira, amo a brincadeira, mas quero todo mundo bem, forte, feliz e consciente de seus atos e de suas vidas. Então a luta é essa. Tamo junto. Obrigado.